Quanto que sai aqui um Gran Turismo desse aqui, 5 Collection aqui, Edition? A chama aqui, o cartucho mais caro da Feira do Rolo, pai! A chama aqui, o Playstation 3 no estado de nervo, mano! Os melhores cartuchos de Mega Drive da Feira do Rolo, pai! O Mega Drive mais branco, sanduicheira da Tectoy, mano! Ô, canária! São 8 horas da manhã, acabei de chegar aqui, ó, na cidade de Guarulhos, pô, acabei de botar minha vida em perigo, bora agora, vamos lá pra Feira do Rolo, ver o que que a gente encontra, borracha! Canária, dá um liga aqui, ó, as plaquinhas tá vendo, ó! Quanto será que é uma placa dessa aqui, né, mano? Aqui é precinho de metaverso, ó, a chama aqui também é uma Sonic Spinball, ó, tá só a case aqui, hein, deve ser 5 pontos, ó! Mais uma plaquinha, a chama aqui, ó, um negocinho de desenhar, um hidrão aqui, sei lá como é que é o nome disso aqui, eu tenho um desse aqui, esse aqui é, e eu tenho um desse, eu nunca testei, você acredita, mano? Vim com a canetinha, isso aqui é tipo um tablet, né, pra você desenhar, brincar, é bem legal, eu já assisti vídeo, eu tenho, mas nunca testei, olha só, o Mega Man Collection aqui no DVD, a chama aqui, um Playstation 3 no estado de nervo, mano, na santa misericórdia, mano! Isso aqui deve ser louco, mano, deixa eu ver se... Esse é aquele famoso, funciona, mas tem que arrumar, vixi, mano, não vou nem abrir, não, mano! Vamos ver quanto que tá a oportunidade, ó, tio! Quanto que tá essa oportunidade aqui nesse Playstation 3 seu aqui? Playstation 3, esse aí é só a carcaça, 30, é só a capinha! Gente, não se engane, mano, é só a carcaça, 30 conto! É, é só a carcassinha pro cara aproveitar, né, de repente... Mas não tá faltando alguma coisa ali, não? Tá, tá faltando tudo! Esse aí dá pra enfeitar a Game Room! É 30 conto só de raio pra fazer peso na prateleira, né? É, é só... Achamos aqui os melhores cartuchos de Mega Drive da Feira do Rolo, pai! Cê é maluco, tudo originalzinho, tudo completinho, tudo com manual, coisa linda, olha que preciosidade! Tudo 20 conto, né, tio? Você falou? Tudo! Tudo, né? A grama! 20 conto a grama! O mundo ainda não sabe disso, ó! Tá aqui, ó, um dos melhores jogos de aviãozinho do Mega Drive, ó! Cara, esse aqui, mano... Eu vou deixar pra saber eu perguntar o preço desse por último, mano, porque a vida vai tá em perigo, ó! Batman, Shadow Dance... Rapaz, essa capa versão americana é feia pra caralho, né, mano? Essa aqui eu não gosto, não! A japonesa é bonita, não sei se chegou a ver! Eu vou até colocar a capa japonesa do Shadow Dance na tela aqui pra galera ver! Ó, dá um liga, ó! Essa daqui é a capa japonesa e essa é a americana, ó! Pegou a visão? É, cara, é disso que eu tô falando, ó! Aí vem aqui, ó, Alex Kidd, um Ghost Buster, ali um After Burn e um joguinho do tênis ali, ó! De origem duvidosa! Agora, ó, chegou na melhor parte, mano! Eita, pai! Agora o precinho é de metaverso, né, mano? Fire Shark... Quanto que tá saindo uma Fire Shark dessa aqui, pai? A promoção, 600! 600 conto só de raiva! Eita, peste! Mas aí já vem com um avião... Um aeromotor já, acho! Só esperar o Lula ganhar aqui... Abre Maria! Não dá nada aí, gente! Fire Shark aqui, ó! A Kombi da peste ali fazendo um barulho! O avião não chegou não, a Kombi já pode ficar aí! A Kombi já tá aqui, ó! 600 conto só de raiva! E aí, o que vocês acham? Compensa? Ah, chama aqui, pai! Um antimutante aqui na Feira do Rolo, ó! Você é maluco, ó! Olha só! Isso aqui tem uma ponta que você pode colocar aqui em algum lugar, né? O Borracha, ele falou aqui, que isso aqui é de guitarra, né? Nem ele sabe exatamente pra que que é! Essa ponta aqui é como se fosse aquelas entradas de microfone, tá? E aí ele tá funcionando, ó! Tá fazendo um barulho, né? Esse aqui não mede pressão nem nada! Eu acredito que seja pra algum tipo de instrumento musical, né? Eu dou o play aqui, ó! Ó! O som deu uma afinada, mas não... Não sabemos o que que é! Se alguém souber o que que é isso aqui, põe pra gente no comentário aqui pra gente descobrir, ó! Tá fazendo barulhinho, vou tirar aqui pra não gastar muita pilha! Quanto que é uma oportunidade dessa aqui que você falou? É 20 reais! 20 reais! Só de raiva, então! O frete é grátis! Tá certo, mano! A chama aqui! O Mega Drive mais branco, sanduicheira da Tectoy, mano! Se liga aqui, borracha! Olha só! Meguinha aqui no controle, mano! Cê é louco, mano! Isso aqui parece um aerolito, mano! Põe aerolito no comentário, mano! Ele é pesadinho! Esse Mega Drive eu não tenho ele na minha coleção, mano! Eu gostaria de ter muito esse Meguinha, sabe por quê? Ele é um Mega Drive 3! É, pai! Diferente desse Mega Drive 3 aqui, ó! Olha o que que a Tectoy fez, mano! Ele transformou esse Mega nesse Mega, mano! Meu Deus do céu, mano! Alô, Tectoy! E esse Mega, ele tem uns joguinhos exclusivos, né? Esse aqui, ele tem o Need for Speed, né? Sim! Ele tem um Need for Speed exclusivo dele, pai! É, cara! E tem uns joguinhos aqui interessantes! De origem duvidosa! Eu não sei se esse controle funciona no Mega Drive 3 normal! Alguém sabe me informar? Eu deveria saber! Mas eu também tô aqui pra aprender e promover essa alegria! Esse direcional aqui, mano, parece ser gostosinho pra jogar, hein, mano? Acho que jogar um Mortal nesse aqui é porque não tem seis botão! Mas agora, né, ó! Tem um outro controle aqui de seis botão! Tem um Masterzinho! Tem um Play 1! Né? Tem uns joguinhos aqui, ó! E agora chegou a hora da verdade, mano! Agora tem aquele controle branco lá, ó! Que era mais de 100 contos, que até que tu ia querer empurrar pra gente! Agora é o seguinte, mano! Chegou na hora da verdade! Ô, tio! Fala aí, tio! Tio é foda, né? Tirou o Robertinho, hein? Ô, Robertinho! Ô, Robertinho, ó! Manda um salve aí, ó! Salve! Quanto que tá saindo o Mega Drive 3 sanduicheira? R$280! R$180 quanto? Só de raiva? Tá bom, gente! Eita peste! Você aceita Bitcoin também? Bitcoin é bom, hein? É, Bitcoin é legal, né? Porra, mano! R$180,00 nesse Meguinha, gente! O que vocês acham? Tá bom? Tá barato? Tá caro? Ou nem de graça vale a pena? Põe no comentário! Eu queria perguntar pra você, quantos são as plaquinhas dessas? Essas de 5 mesmo, né? Você falou, né? Não, as plaquinhas é 10, mano! É 10? 10 reais cada uma e a cantora dá pra te fazer 20! Eu entendi 2, mas ele falou 10, ó! Mas se você levar um lotezinho aí eu te dou um desconto! Funciona, mas tem que arrumar! Aqui você só tem só a caixinha mesmo vazia? É, só a capinha, mano! Quanto que é a caixinha vazia, mano? Agora é a hora que você vai acabar com a vida dos meus inscritos aqui agora, vai! Essa aí dá pra te fazer 50! 50 conto só de raiva? Só de raiva! Mas não, vamos ver se tem um jogo, mano! Vamos ver! Não tem, mano! Não tem o jogo e nem o marrom! Não veio o jogo, não? É só a capinha original! Nem a versão digital? Não veio o marrom aqui dentro? Nada? Não! Tá aí, gente! Um abraço do Mr. Fiode! Cê é maluco! Os caras tão vendendo a capinha aqui, ó! Preço mais extraordinário da Feira do Rolo, pai! Você tem o jogo, você compra a capinha, o jogo já vai pra 200! É, cara! É disso que eu tô falando! É matemática! A capa valoriza muito, entendeu? Cê é maluco, pai! Eu já vendi capa por 100 reais, já! Só a capa! Só a capa! Eu tenho uma capa de um RPG de DS, que o jogo é 500 reais! 500 reais! Aí você põe o jogo na capa, você valoriza o jogo! Tá certo! É um esforço que podemos sentir aqui agora! E aí você põe o jogo na capa de novo! Que é só ilusão, mas é em 3D Eu vou abrir aqui Não, não abre não, pai Misericórdia, mano Ele gosta de abrir tudo os bagulho, mano Tá bem, né, galera Olha que da hora Opa, roia, mano É outro nível, pai, ó Essa feira do rolo aqui é outro nível, né Vem com carrinho, mano Vem com carrinho, certificado, né Só o carrinho assim, você não faz 15 contas assim, mais ou menos? Pra brincar com os filhos? É, pra brincar com as crianças, não Ah, quem sabe é uns 600 reais 600 reais, só o carrinho Porque aí vem o brinde, né Aí o resto vem de brinde Ah, vem de brinde, né Isso Ah, é brinde Isso é bom, né, gente, confia A oportunidade tá aí, ó Tem o jogo Tem o jogo Artbook Comprou ele aqui Quanto que você falou que é a oportunidade? 600, né Esse, o americano é 600 Certo Aí já vem com um ano de gasolina grátis também? Junto com o pastel do Márcio? E o pastel do Márcio É, o pastel do Márcio e um ano de gasolina Exato Eita, péssimo Agora tem um outro negócio que eu queria mostrar aí pros borracha Que... Esse aqui também dá uma balada na estrutura, hein, mano Eu gosto muito de Dead or Live Agora o cara tá com controle de Dead or Live Xbox clássico Stick Não precisa abrir, já falei Não precisa abrir, porque eu lá morto Quanto sai um Dead or Live desse aí? A oportunidade aqui é 900 reais Eita, péssimo É mais caro que o videogame? Por quê? Isso é meio difícil de achar, né? É difícil de achar? Olha o listado Olha só Deixa eu ver Ô, rapaz Esse é diferenciado no rolê mesmo, hein Tem uns botãozinhos aqui Pra ativar o V-Trigger Esse V-Trigger do Street Fighter é foda Ô, o bagulho é louco, hein, mano 900 reais E a vista... É da Ori, tá, gente? A Ori Os produtos da Ori é qualidade Exato Confia que é qualidade E o manual dentro da caixa, não tem mais nada? Nada Aqui é só armadilha de rato lá dentro agora Tá certo 900 reais, ó E aqui, ó, tá 1.090 Para que eu possa continuar botando a minha vida em perigo E não encontro do mais raro Mesmo sem nenhum tipo de necessidade Considere se tornar um membro Ou ajude agora mesmo com o Pix Claro, é só se você quiser Essa semana só teve um Borracha que ajudou Mesmo assim, Deus abençoe Veja os últimos vídeos Os cards estão na tela Muito obrigado Falou E é nóis E é nóis E é nóis... E é nóis...